24 de abril é a data marcada pelo Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado para ditar a sentença em relação ao primeiro processo de crime sobre os presumíveis autores dos ataques armados em Cabo Delgado. O Ministério Público pede pena de 40 anos aos arguidos, mas a defesa contesta. De referir que estão em julgamento mais de 180 arguidos alegadamente envolvidos nos primeiros ataques armados na província.